Muito bem, voltando aí com a nossa série, com a série do Violet Hearts E os polícia já passa aí, e eu como sou alemão, tenho que ficar me escondendo E tô ouvindo aí uns cachorros, deixa eu ver só no diário aqui Se o pessoal provavelmente tá pensando em outras coisas E aí tá mostrando o inverno, o inverno era inclemente com os soldados nas trincheiras E as tropas sofriam com frio e a umidade constante Com as temperaturas frequentemente abaixo de zero no fronte ocidental Muitos acabaram na enfermaria sofrendo de enregelamento Que poderia acabar levando à amputação Era importante tentar manter os pés secos Você vê que o inverno aí também Era algo... Nossa, é uma menina ali, velho Nossa, velho Nossa, fui atacado aí pelos cachorros, os cachorros pretos E até o inverno, né Podia acabar com os soldados Beleza, então A menina tá ali chorando Bom, de alguma maneira eu vou tipo salvar ela Bom, será que é pra lá que eu consigo Pugar alguma coisa pra salvar ela? Não, não é não Tem que dar um jeito lá de salvar Opa, os caras estão chegando Olha, a mãe tá pedindo ajuda Por conta das filhas Da filha, na verdade E os oficiais só ouvindo só a história dela Tá bom, madame Eu vou salvar as filhas Já que esses caras Não vão fazer nada Tá, não era isso Que dava pra fazer, né Não vão pedir ajuda também Pros universitários Vamos ver aqui O que eu posso fazer Ah, droga É, ainda não é isso também O que é pra fazer Tá bom O que eu tenho que fazer Vamos pensar Eu não vou apelar não Pro Pra ajuda Tá Também não é isso pra fazer Eu já tentei uma vez E não sei porque eu tentei de novo Vamos lá O que eu tenho que fazer Se eu tacar ali Eu vou ter que voltar De alguma maneira Ah, agora sim Olha só Os caras não fizeram nada Foi um alemão Foi um alemão que salvou Pois é Esse é o meu Ele fala né francês Esqueci que ele é casado Com uma moça Francesa Não, não 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 Beleza Tem que subir Tem que subir Sobe 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 Beleza Pra onde que eu vou Beleza É pra cá Nossa Tem uns malucos lá embaixo Beleza Olha só Troquei de roupa Não Troca 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 Nossa Mas E com essa roupa Não tá legal Beleza Então Tô com Pijama Isso é louco Ninguém vai Desconfiar Bom Só por precaução Eu vou Andar escondido Só por precaução Mesmo Não sei o que vai acontecer Na verdade Eu não lembro Desenso 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 Realiza que ele nunca Acabou A sua força Desenso O destino Ainda Tem uma linha Surpreendida Nossa Cara Caramba Nada dá certo Caramba Nada dá certo Lá vai as músicas Vamos lá 100 mil ainda Tá 34 Ah Só O pneu tá ali Mas só a gente Com aquela roupa azul Que pode Passar Então tá bom E aqui Obviamente Eu não posso Chegar Nem perto Será que aqui tem Alguma coisa É pra cá Tem Ah não posso Pra lá não Tá bom Desculpa Ah a roupa azul Tá ali Agora como que eu Vou chegar lá Eis la question Opa Será que Ah desculpa De novo Foi mal Que eu tô meio Perdido Sabe Mas beleza Então Então Vamos Por aqui Ah maravilha Agora deu Vai meu filho Agora sim Beleza Aí rapaziada Tudo certo Tudo tranquilo Nada resolvido Saco de farelo Vamos descer lá Pra aquela prisão Lá embaixo Pra aquele Bounker Tá Descer Obrigado É isso Nota Emergencial Do banco francês Beleza Vamos lá Subir Agora Será que Eu já consigo Entrar Naquele lugar Eu acho Ó Eu vou ver O que tem Lá pra cima Porque eu acho Que eu já posso Entrar Naquele lugar Onde antes Não dava Apesar que Meu uniforme Ainda não é o mesmo Beleza Beleza Vai pôr roupa aí Meu filho Agora sim Agora sim Cadê ele Tem um negócio aqui Pra desenterrar Mas que bom Tá bom Os cara Os cara Tá tocando Ainda Eu não posso Ah Então tá bom Desculpa Então Ah Aqueles dois Tipos soldados Podem passar Então tá bom Vamos ver Vamos ver Chama o oficial Aqui Ah Esse aqui é Tá Beleza Desculpa Então Eu tenho que trazer Aí O vinho Pra ele Só que eu não posso Passar por ali Com o vinho Vamos ver Não Sobe Beleza De novo Ah Por ser Do mesmo tipo Que ele Acho que eu consigo Passar Ah Não acredito Como assim Hum Ah Oh Meu Deus Eu não sei Por que Que eu tenho Pra lá Assim Que eu coloquei Uma escada Ali Primeiro Vou fazer Ele cavar Aqui Beleza Achei um chapéu De Gendarme Francês Sei lá Que isso Deve ser Um tipo De oficial Lá Né Vamos lá Ah Não deu Não deu Não deu Não deu Ainda Pra trocar O Roquitão Os malucos Fazendo Fasta Meu Deus Do céu Agora sim Agora eu pego E visto Com a outra roupa E agora eu vou deixar eu passar E agora eu vou deixar eu passar Ah sabia Pro oficial Alô senhor Tá aqui ó Tá aqui ó Ah que droga Eu não acredito Ah eu sei mano Ah que droga Vou ter que fazer tudo de novo Meu Deus do céu Vamos lá Não meu filho Vamos lá Troca a roupa Bem rapidão Já vamos descendo Meu Eu jurava que Que eu ia entregar Pra ele Será que eu tenho que Bater nele Mano Beleza Agora vamos trocar De roupa aqui Rapidão Opa Tá pra cá Beleza Já troca rapidão De roupa Beleza Vamos lá Tem que ser agora Mano Tem que ser agora Senhor Agora sim Tá mas aí Tá e agora Ah agora entendi Ah agora entendi Agora ele vai lá Tomão Um chuar Pega a roupa dele Deixa eu ver Se tem alguma coisa Pra cá Nossa O cara tem foto Cartão postal De uma moça Opa Sentido Sentido Ó todo mundo já Sai louco Só me respeitando Beleza Sentido Vou lá levar Já pra Ana Já era Tchau pra vocês Só trouxa Só pagando de mala Só Tchau pra vocês Vamo que vamos Vamo que vamos Ah tem que jogar Dynamite Beleza já foi Vamo que 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 já foi